Música 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 O destino caminhar Por essa dimensão Eu sou minha Tudo pode passar Meu amor Jamais me deixar Sempre há antes Se existir No amante O Senhor preparou Preparado pra mim Preparado pra mim Mais uma vez Preparado pra mim O Senhor preparou Preparado pra mim Preparado pra mim Preparado pra mim Preparado pra mim O Senhor preparou Preparado pra mim 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 Rederidades Preparado pra mim Preparado pra mim Seu amor, jamais, sem ter Ele, sem verdade, só o amor de Deus Sem virar Jesus, Deus, Deus, Deus Novo amanhã, preparado pra mim Preparado pra mim Preparado pra mim Preparado pra cada um de nós Põe o Senhor de paz Preparado pra mim Preparado pra mim Eu me reto aos teus pés Mas que eu preciso Preparado pra mim Preparado pra mim Eu me reto aos teus pés Eu me reto aos teus pés Hoje em foco Eu me reto De Jesus Eu me reto aos teus pés E a igreja vai, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, upon you, Jesus, Jesus, Jesus. Eu quero ser homem, eu quero ser de frente Eu quero cantar o Senhor, eu quero usar a mão de seus braços Eu quero estar amanhã do Senhor, eu quero ser amanhã do Senhor Eu quero ser amanhã do Senhor, eu quero ser amanhã do Senhor Eu quero dar o cumpriado de outros olhos contigo Eu quero ter ninguém de ti, eu quero confiar em ti Eu quero te oferecer, viver o coração do Pai Eu quero ser, eu quero orar o Senhor Deus, a vida, o que deixa mais exerente Deus está no nosso coração Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser Eu quero ser, eu quero estar, Ele está aqui Jesus Ele está aqui Aleluia